O despeito responde por muitos males humanos. Planta maligna enraíza-se na inveja doentia. Inspirando atitudes infelizes, o despeito fomenta perseguições gratuitas, acusações incessantes, informações venenosas. O despeitado não perdoa o triunfo do próximo. Sempre descobre o lado infeliz de qualquer questão. A agulha perdida no palheiro. Sofre sem necessidade. Amargura-se constantemente e luta contra os dragões que vê nos outros, quando o problema é somente dele. Aprende a compartilhar do triunfo do teu irmão e vencerás o despeito. Joana de Ângeles, Psicografia de Divaldo Franco.